Bom dia, desde 2010 a agência da Organização das Nações Unidas, a ONU Mulheres, elencou sete princípios para garantir a igualdade de gênero no mercado de trabalho. No Brasil, algumas empresas tiveram a mesma iniciativa antes. Hoje, a maternidade continua sendo um dos limitadores da valorização profissional das trabalhadoras. Gleide coordena o Comitê de Gênero, criado em 2003 pela Eletronorte. A Eletronorte, a primeira coisa que ela fez foi conhecer o seu público e principalmente saber onde estão homens e mulheres na sua empresa. E o que eles ocupam, que espaço eles ocupam, como eles são tratados. E aí nós deparamos que mesmo nós tendo 20% de mulheres, que é um setor muito masculino, que é um setor de engenharia elétrica, muito tecnológico, mesmo tendo 20% de mulheres, e mulheres altamente competentes, capacitadas, com nível de instrução mais alto que dos homens. As mulheres são muito mais formadas do que os homens, muito mais mestrado, muito mais especialização, doutorado, mesmo 20%. Mesmo assim, elas não estão nos postos de comando e também não ganham igual com os homens. Doze anos depois, a empresa pública do setor elétrico tem consciência do porquê das engenheiras da firma ganharem menos salário que os colegas engenheiros. Hoje, ainda bem, após 10 anos, nós estamos comemorando 10 anos desse trabalho, nós avançamos, porque nós temos hoje não um programa só, nós temos uma política interna de equidade de gênero. Então o programa é um programa governamental, mas a política é uma política de empresa. A política dá princípios, dá diretrizes que todos e todas devem seguir, independente que estiver no comando. Para garantir a igualdade de gênero no mercado de trabalho, no ano de 2010, a agência ONU Mulher, da Organização das Nações Unidas, definiu sete princípios. Eles começam, por exemplo, na contratação da mão de obra profissional. A ONU Mulheres e o Pacto Global, em 2010, criou sete princípios para ajudar as empresas a olharem essa questão e a garantirem. O primeiro princípio é o compromisso da alta liderança. Se a alta liderança não estiver comprometida com oportunidades iguais, com a igualdade de gênero, dificilmente elas vão alcançar. Um dos outros princípios toca a questão de como você contrata. Então, como você contrata é fundamental. Então, você tem que fazer um esforço, sim, de mostrar que é interessante para homens e mulheres trabalharem. Você tem que criar alguns paradigmas, porque às vezes a gente acha que tal função é só de homem, tal função é só de mulher. Será que é mesmo? Por que a gente acha isso, né? Vamos dar uma chance e vamos testar? Vamos perguntar para a mulher se ela quer ou não quer? Porque a gente assume que ela não quer, mas a gente muitas vezes nem pergunta se ela quer. A igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho também deve ser garantida, dando a eles e a elas as mesmas chances de crescimento dentro da empresa. O modelo racional nosso simplesmente pensa em meritocracia. Eu dou oportunidades iguais, eu tenho políticas que não privilegiam nenhum nem outro, portanto eu tenho um ambiente onde vão vencer os melhores. A equidade entre trabalhadoras e trabalhadores pode ser proporcionada com uma avaliação justa dos profissionais, independentemente do sexo e sem preconceitos. A gente tem uma série de pré-julgamentos na mente e a gente está o tempo todo pré-julgando as pessoas. Então tem um estudo que saiu no Valor faz uns 4, 5 meses, de uma pesquisadora americana, que ela olhou avaliações de desempenho de gestores, gerentes de homens e mulheres nos Estados Unidos. E ela notou que na avaliação de desempenho das gestoras mulheres era muito mais falado a questão de comportamento. E sempre com um aspecto negativo. Você está boazinha demais, você é agressiva demais, você precisa se comportar dessa forma. E esse mesmo padrão não ocorria na avaliação dos homens. Por fim, a igualdade de gênero pode ser garantida no mercado de trabalho com uma avaliação salarial de homens e mulheres empregados na empresa. As empresas têm que medir. Se você não mede, você não sabe qual é o seu problema e nem que progresso você está fazendo. Então simplesmente falar, eu não meço diferença salarial porque aqui não existe, mas se você não mede, como que aqui não existe? Então você tem que medir.